Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar do novo lançamento do Universo Renascimento ou DC Rebus que é a edição especial Liga da Justiça América essa edição que tá bonitinha, com capa cartão, com papel RwC daqueles de melhor qualidade se existe uma variação você pode ver algumas revistas vêm meio onduladas, outras vêm com um papel um pouquinho melhor essa daqui elas tem um papel um pouquinho melhor custando R$19,90, essa publicação de 132 páginas traz pra gente um compilado de histórias que é o início de uma nova fase no Universo Rebus que vai dar origem a uma nova revista mensal da Panini que vai estar chegando agora em fevereiro nas bancas que é justamente Liga da Justiça América uma nova equipe formada, inicialmente, elaborada pelo Batman lá no final da minissérie Liga da Justiça vs Esquadrão Suicida a gente vê que após o confronto das três equipes de duas equipes do Esquadrão Suicida uma completamente bizarra a outra equipe normal da Amanda e a Liga da Justiça o Batman acaba que conversa com a Nevasca e com o Lobo dizendo que precisa da ajuda deles pra formar uma nova Liga vem um novo perigo aí que vai entrar nessa revista mensal que tá chegando agora pela Panini, né? e essa revista atualmente nos Estados Unidos já tá mais ou menos no número 20 e pouco e ela continua saindo a previsão pra abril eu acho que já chegar no número 30 então tem bastante revista aí é uma revista mensal mesmo pra tocar pra frente e aqui? por que comprar Liga da Justiça ou não comprar? aqui você vai ter as edições Rebus eu não sei se vocês lembram, lá no começo quando a gente teve o início da DC Rebus no ano passado as edições número 1 do Batman, do Superman, de todas essas revistas elas traziam, além da edição número 1 do personagem elas também traziam a edição Rebus número 1 que seria situando um pouco daquele personagem dentro daquele universo alguns personagens tinham saído um pouco da linha e estavam retomando os rumos ou eram personagens que nem estavam com revistas mensais e aí estavam ganhando a partir de agora um novo gás justamente essas edições Rebus número 1 traziam essa premissa de preparar pra nova fase mensal aqui a gente tem justamente essas edições Rebus de alguns personagens que compõem essa nova Giga juntamente com a edição Rebus, Giga da Justiça América número 1 pra preparar tudo e aí, quando você comprar a revista Giga da Justiça América número 1 da Panini de 52 páginas vai ter aqui dentro Liga da Justiça América número 1 e 2 aí sim, começando a revista mensal mas e aqui dentro? vamos falar do que tem aqui dentro de verdade cara, aqui a gente tem uma revista bem interessante com artes bem legais e que é um ótimo entretenimento não só pra você realmente como eu fiz li dentro do ônibus isso aqui não só pra essa leitura dentro do ônibus descompromissada ela serve também pra você decidir se você tem interesse por continuar acompanhando essa Liga da Justiça diferente você vai ter uma boa ideia dos personagens e talvez qual seja a proposta a partir de agora e pode ser também uma leitura ocasional porque ela é realmente divertida uma outra coisa muito importante é que você não precisa ter conhecimento algum de nada do que tem aqui dentro não precisa estar lendo nenhuma revista da DC pra começar a acompanhar a partir de agora Rodrigo, eu não tô lendo nada da DC há muito tempo eu quero começar a acompanhar alguma coisa da DC e eu tô afim de começar com o Liga da Justiça América compre essa revista aqui pra você se situar a respeito dos personagens e acompanhe a partir daqui a maior parte das histórias aqui são histórias que envolvem origem do personagem então isso é um fator muito legal pra quem tá começando agora e a última edição que é justamente a Liga da Justiça América Rebirth ela mostra justamente a formação da equipe ainda não acontece nada de verdade na revista com relação ao futuro da série mas ela serve justamente pra te nortear e isso é bem legal então vamos aqui história por história pra gente ir vendo o que tem aqui dentro tá o roteiro é do Steve Orlando ele é o autor de toda essa parte pra depois realmente pegar a revista mensal e a gente tem vários artistas ao longo da revista cada uma dessas histórias é desenhada por uma pessoa diferente a gente tem várias historinhas aqui de vinte e poucas páginas seguindo para outros artistas a gente começa com o átomo ah porra o átomo eu conheço cara o átomo o doutor Palmer lá é cara só que não é o átomo clássico aqui a gente vai acompanhar o surgimento de um novo átomo isso mesmo um estudante chinês vai pra universidade americana e conhece o doutor Palmer e todo o brigantismo e genialidade dele acabam despertando o interesse do Palmer pra fazer uma uma parceria de estudos e desenvolvimentos justamente da tecnologia essa história se passa anos antes do que a gente conhece de período agora da história justamente pra mostrar que talvez quando estivesse rolando já os nove e cinquenta e dois lá no início essa parceria já tinha se iniciado pra mostrar que o Palmer se tornou mesmo o átomo durante isso mas o cara ninguém sabia da existência dele até chegar na história até que obviamente chega uma hora que esse rapaz chinês tem que assumir a roupa de átomo pra poder entrar depois na liga da justiça américa uma história bem legal com um desenho interessante não é um a melhor arte de todos os tempos na revista mas é uma boa arte deixa eu passar logo o nome dos autores que não tem depois direitinho aí eu já passo por aqui tem o Andy MacDonald tem o Jamal Campbell Stephen Barney Mirka Andolf Ivan Reis Joe Prado e Oklair Albert aí a gente tem obviamente artistas e artes finalistas aqui nessa história depois dessa história do átomo que é uma boa história legal é interessante a gente passa por uma história muito muito bacana agora tem né tem no final aqui o artista e o demora a gente passa pra história da Vixen a Vixen é uma personagem de longa data da liga da justiça só que pouco conhecida por diretores mais novos e principalmente pra quem começou a acompanhar a partir de 1952 pra quem acompanhou nos últimos anos realmente não lembra da Vixen porque a Vixen não apareceu tá Vixen é uma supermodelo empresária a Gisele Bündchen da parada entendeu com fama internacional volta as suas raízes africanas com seu poder uma parada meio pantera negra com homem animal tá ela volta as suas origens pra usar o seu poder a favor do bem esquecer todo o resto de modelo e tudo mais pra poder lutar contra o crime muito legal a história cara a Vixen pra quem não conhece ela é a primeira heroína afro-americana do universo DC lá dos anos 70 ela teve uma participação grande na Giga da Justiça nos anos 80 tudo mais mas realmente ela tava meio esquecida a arte da história dela é muito boa e a história também é muito legal é uma personagem que tem bastante a acrescentar e vai vai realmente compor muito bem aqui dentro desse contexto a pra Giga da Justiça acho que é uma ótima aquisição tá como eu disse o roteiro tá por conta do Steve Orlando e a arte cara espetacular é a do Jamal Campbell dessa história aqui da Vixen depois da Vixen a gente vai pro Ray Ray é um personagem do início dos anos 90 que também tava sumido tá tinha desaparecido teve várias versões como sempre mas ele tava desaparecido do universo DC e volta agora a arte do Stephen Barney do Stephen Barney é uma boa arte uma revista visualmente bem interessante também e mostra pra gente um garoto com aquela doença de sensibilidade à luz igual a que a gente viu no filme do Os Outros aquele filme é muito bom então é um garoto que passa a vida inteira escondido da luz trancado em casa na escuridão total e obviamente uma hora ele vai cansar disso e quando ele cansa ele descobre porque ele ficou guardado tanto tempo é que ele tem poderes de acumular energia da luz um personagem interessante legal justamente por não ter nenhuma experiência é mais um dos personagens aqui que não tem nenhuma experiência com heroísmo a história dele é curiosa porque se passa no maior período de tempo dentro das páginas a gente acompanha ele desde a infância até ele realmente se tornar um herói pra cidade e é um personagem bem legal com uma arte muito boa a história do Rey também é muito legal e tem bastante a acrescentar a equipe começa a se tornar promissora você vê a gente tem a Vixen uma personagem com poderes animais legal e tudo mais a gente tem o Rey que tem uma seleção de poderes totalmente diferente e tem um novo átomo que também não faz ideia de como é se é um super herói mas tudo isso parece bem bacana finalmente a gente vai pra pra história da Nevasca a Nevasca já começou a ser recrutada pelo Batman lá na Guiga da Justiça versus Quadrão Suicida como eu tinha dito aqui ela tá na tentativa de sair da prisão mas a Amanda tá segurando ao máximo a história então vai ter toda uma provação pra Nevasca pra ela tentar realmente sair da prisão pela porta da frente pra sair como uma pessoa regenerada que vai se tornar uma heroína a partir de agora é uma história muito boa também essas histórias todas são como eu disse que é uma ótima leitura de ônibus de trem as histórias são todas muito agradáveis de ler mesmo que você não conheça absolutamente nada desses personagens são todas histórias muito bacanas e que te fazem gostar dos personagens o que é ótimo acho que é uma função sensacional você pegar alguém que você não conhece e conseguir transformar ele numa pessoa legal acho que que isso é a função desse tipo de história a arte aqui é do da Mirka Andorff ou do Mirka ou Andorff não sei mas bem legal bem legal finalmente a gente vai pra história Giga da Justiça América Rebirth aqui é a formação da equipe Batman chega pra Nevasca olha só a gente vai formar uma equipe eu preciso de você vão começar a recrutar uma galera mesma coisa que ele fez no filme da Giga da Justiça só que aqui ele tá procurando não deuses ele usa o argumento de que tá vindo um novo perigo mesmo argumento lá do filme que tá vindo um mal aí pra terra e tudo mais ele precisa de uma nova equipe mas ele não precisa de uma equipe de deuses ele precisa de uma equipe mais humana de uma equipe em que o povo consiga se espegar e se reconhecer naquela equipe justamente é essa galera mostrar que tem uma ex-prisioneira se regenerando tem pessoas comuns tá são heróis com uma escala de poder diferente de porra Aquaman Mulher Maravilha Lanterna Verde Superman Flash cara não tem como né então essa é uma equipe diferenciada aqui vamos acompanhar justamente a formação da nova Giga a base de operações e a aquisição de mais alguns personagens a gente tem a Canário Negro entrando o Lobo que por mais surreal que pareça vai ser um dos uma das âncoras para segurar as vendas da revista afinal de contas o Lobo estava sumido há muito tempo e acho muito legal que eles deem uma oportunidade para o personagem ficar em evidência de novo em história diferente para quem não conhece o Lobo o Lobo é um personagem que já existe desde os anos 80 ele passou por um por um processo longo ele fazia parte de uma equipe eu esqueci agora o nome da equipe saia na revista aqui do Brasil chamada DC2000 ele ficou muito tempo na região ele ficou muito tempo na região e tudo mais ele era um personagem completamente diferente do que ele é hoje quando ele chegou no fim dos anos 80 início dos 90 o Alan Grant com com ai porra eu sou fã do cara eu esqueço o nome dele não pode né com o Simon Bisley eles revitalizaram e transformaram o Lobo numa máquina de carnificina e insanidade total tá ele se tornou um personagem completamente anárquico nas revistas mais surtadas em relação a violência humor negro e bizarrices que você vai encontrar dentro do selo DC tá porque o Lobo não era vertigo então é insanidade total depois quando chegou em 1952 surgiu um Lobo completamente ridículo ridículo mesmo Lobo emo que era algo assim abominável pra toda a história e carga do Lobo e agora eles estão voltando com o conceito básico do Lobo visual heavy metal assim como se fosse Ginny Simons mesmo um metadeiro com botas de metal aquele cabelão meio sujo desbocado meio tarado e tudo mais esse é o Lobo que a gente conhece lógico que ele não vai levar a esses extremos a esses limites mas não embora ele seja um caçador de recompensas com o fator de regeneração e muito tentado a matar tudo que vem pela frente ele não é um Deadpool nem uma requina tá ele segue um humor diferente ele segue princípios diferentes e essas histórias são completamente diferentes do que a gente vê hoje nas revistas do Deadpool e da Requina as revistas do Lobo não são nesse estilo elas são muito mais pesadas e elas tem realmente um toque de humor num outro caminho tá e o Lobo é um gênio o Lobo não é imbecil por mais que ele pareça um imbecil o Lobo é um gênio que exterminou toda a população do próprio planeta criando um vírus que ele era autoimune aquele vírus coisas desse tipo só nas histórias do Lobo é fantástico mas então a gente tem essa nova equipe sendo formada com Canário Negro que é uma ótima personagem a Vixen o Rey a Nevasca o Átomo o Lobo porra acho que é legal eu realmente pretendo acompanhar a revista mensal e você vai acompanhar aqui os reviews assim que chegar a número 1 eu já trago aqui e falo pra vocês mas eu acho que essa vaga se você tiver com 20 prata pra gastar essa revista vaga realmente não só pra te preparar pro que vem pela frente pra você decidir se você quer acompanhar ou não mas acho que ela é uma leitura assim que mesmo que você não vá acompanhar eu acho que é uma leitura legal cara eu não sei qual é o conceito lógico cada um tem seu próprio conceito na hora de comprar uma revista e em que critérios vai estabelecer pra isso mas uma revista que tá aqui fechadinha que são histórias isoladas que se você não acompanhar não vão te levar a lugar nenhum mas você vai vendo a origem desses personagens com boa arte com desenvolvimento legal pra mim eu acho que é um investimento legal eu acho que é uma revista muito bacana e tá na banca cara aproveite Liga da Justiça América edição especial custando seus R$19,90 está na banca e eu espero que você tenha curtido assim como eu caso você tenha comprado se você não comprou acho que uma chance é legal tá vamos ver se essa revista mensal fica legal porra doido pra que fique legal tô torcendo bastante beleza e aí curtiu a revista não curtiu escreve aí pra mim o que você achou deixe seu like aproveite também acompanha a gente pelo Twitter Facebook Instagram do Barbas tá bom então foi isso aqui comigo Rodrigo mais review de quadrinhos um abraço e até a próxima